Eu não sabia que era possível. Pudim pronto em apenas um minuto e meio. Em uma caneca vamos começar acrescentando duas colheres de sopa de açúcar e duas colheres de sopa de água. Em seguida vamos misturar muito bem. Vamos pegar essa caneca, levar ao micro-ondas e vamos deixar ir por dois minutos ou até virar um caramelo. Pessoal, cuidado que esse caramelo queima muito rápido. Em outro recipiente vamos adicionar um ovo, oito colheres de sopa de leite e seis colheres de sopa de leite condensado. Em seguida com o auxílio de um garfo é só misturar tudo isso. Assim já está perfeito. Vamos deixar ao lado com o nosso caramelo já pronto. Vamos espalhar por toda a nossa caneca. E logo após despejar todo o nosso líquido em cima dessa calda. E é só levar ao micro-ondas novamente agora por um minuto e meio. Sim pessoal, apenas um minuto e meio já vai estar pronto esse pudim. E olha só o resultado, como fica incrível. Sinceramente, não tem como resistir. O meu pudim aqui ainda estava quente, mesmo assim abri para mostrar como fica pessoal. Fica igualzinho o tradicional, não tem diferença alguma. E o melhor de tudo é que você faz em minutos sem sujar praticamente nada. É só levar de ladeira que vai ficar perfeito. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar. E essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!